MÚSICA 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 Bom dia galera, terça-feira começando cedinho Hoje levantamos 7 horas aí pra monitorar as oficinas aqui Estamos aqui no posto mesmo, a gente vê o tamanho Porque a cabine não está basculando, o grado não estava abrindo Aí a gente já está tendo que fazer os reparos aqui Só pra tirar esse caminhão do lugar pra nós poder ir lá pra Scania Fazer o principal Além de tudo o caminhão não está funcionando Meu Deus E o Rosa aqui eu estou aguardando pra fazer o alinhamento A gente vai fazer aqui no posto de morras aqui em Farroupilha Ele vai alinhar minha carreta e trocar a bolsa que eu comentei com vocês Que estourou, né? A gente foi ontem à noite E aí depois eu vou explicar umas coisas pra vocês ali em relação à bolsa Alinhar a carreta que ela está andando meio desalinhada Ela começa a comer errado o pneu, então tem que ter todo esse cuidado Mas a preocupação maior hoje é que nós consigamos fazer esse caminhão preto voltar a trabalhar Voltar a funcionar Estando basculando, fazendo as coisas tudo certinho, né? Porque não tem como andar com caminhão sem Se precisa bascular não bascula Você tem que abrir a grade pra botar uma água não abre Então temos que fazer esses reparos aí Antes de pensar em botar esse caminhão trabalhar de novo aí Mas se Deus quiser Os dois aí vão pra estrada e vai dar tudo certo no final Vamos lá então, galera Manobrar aqui Trocar a bolsa Deve ter alguma bucha de tirante, uma borracha Pra trocar ali Então vamos botar de frente lá Lá Botar de frente lá Enquanto isso o Black tem manutenção aqui Deixa pra mim que Tudo tranquilo que eu resolvo Nós dois aqui, um vai ajudando o outro e a gente Pode ir! E a Sheila vamos um ajudando o outro aqui E nós bota a casa em ordem Vem, galera! Aê! A Sheila vai lá manobrar pra vir de frente pra cá Tá meio cheião o posto hoje aqui Tem que ir lá manobrar pra Pra já voltar aqui A Sheila foi levar a seguidora ali do YouTube pra dar uma voltinha A Sheila foi levar a seguidora ali do YouTube pra dar uma voltinha E temo dentro Aqui é o moleiro, né? Que a gente chama Ele que ergue as carretas pra gente Ele que Que faz toda A parte de mola e suspensão aí Olha o Fritzing ali, ó Socadão FH no chão Beleza, galera? Vamos lá agora pro serviço aí Olha como é que tá desalinhado aqui, ó Cês tão vendo? Olha aqui, ó Desalinhado Mas já vamos dar jeito aí Ó o problema do Nordeste e coisa É o desgaste, ó A gente já tá com a frente erguida, né? A gente começa a mexer nas bolsas A minha mano aqui Dá um oi? Dá um oi? Oi! Já vou aí, né? A palavra já veio trocar a bateria do aparelho também, né? Colocar novinha Porque o pessoal dá garantia de seis meses Durar seis meses, exatamente, nessas baterias aí É uma foda As pequenininhas, né? As do aparelho, né? As do cavalo, eles dão um ano e três meses, né? Ainda é a marca da bateria Mas geralmente você dá uma garantia de um tempo Vai bem aquele tempo É, é E poxa, você vai desgramado Estourou desse lado aqui, ó Ó, já foi removida a bolsa que estourou, né? Que danificou Vão... Fala Que danificou O que é maravilhoso? Que danificou Olha o que o filtro sujo faz pessoal O filtro sujo, cabe o caminhão Também agora o William arrancando o resto do tapestribo que quebrou, ficou na estrada Mas nem vai pôr mais tapestribo agora, né? Tem que trocar também aquela lâmpada no canto do baú que tá sem Cheio de coisa pra fazer Guardando aí o mecânico da Scania vir fazer pegar o caminhão pra levar E também por último também Vamos recolocar no lugar os acessórios perdidos aí, né? Parece o banguela, ó, com uma tapa porca só Então galera, assim, como tinha pedido, né? O Dan, que fez a pergunta Perguntar de se é baixo o caminhão ou se não tem problema no cárter Esse caminho aqui tem eixo de ônibus, certo? Ele já é um eixo mais baixo, ó Você pode ver, ó Olha o cárter aqui, ó Ele fica, um, botar um palmo Um palmo, o eixo do cárter, certo? A parte mais funda dele aqui Então ele não vai ter problema de bater o cárter no chão Porque ele tá no limite tolerável Tá uns quatro dedos no eixo O que não pode é baixar esse caminhão mais Porque ele vai chegar, quanto mais perto do eixo aqui chegar Mais chance a parte da frente, né? Porque o cárter aí começa assim, faz assim e faz assim, né? Tipo uma concha Então essa parte aqui de trás Óbvio que não vai bater Tem que se preocupar com aquela lá na frente Então ele tem um limite máximo tolerável Pra te baixar ele Ah, mas eu quero encostar ele no chão, beleza? Primeiro, se o lavando que tu der numa cabeceira no chão Que você derger, ele vai bater Então aqui ele tá no limite e tem um palmo, ó Entre o eixo e o cárter Então ele vai ser mais difícil dele bater no chão Porque tem eixo de ônibus, né? Se você for baixar um caminhão sem eixo de ônibus Ele fica mais certo aí pra deixar o cárter Aí pode rachar o cárter, né? Pode bater o cárter, a cabeceira, né? Se bater numa cabeceira de ponte Se bater na mola, se bater, ele vai rachar na hora Esse cárter não é muito forte não É bem frágil Bater o rachou, foi o óleo fora, acabou o motor Tchau É coisa rápida Coisa de cinco minutos, você bota fora o motor ali e acabou Vou ter que tomar muito cuidado na hora de eu rebaixar essas coisas aqui Botar um eixo de ônibus Pra ficar mais bem feito, né? Que só nas molas não fica muito bem feito E ter uma suspensão pra quando tu precisar erguer E não der problema, bate ele no chão Mostra o cárter aqui, ó Aqui ele tem a proteção, ó A proteção de plástico, né? Mas a proteção tá inteirinha, né? Uma proteção bem fininha, né? E aqui, ó, vem cá, ó Aqui é o cárter que pode virar aqui, ó Ali é ele, ó Você pode ver que ele tem uma distância aqui, ó Mais ou menos, do chão Ele deve dar quase um palmo aberto, ó Do chão até onde pega a lâmina do para-choque de ferro lá Que é a primeira que vai bater Então quanto mais você baixar, mais o cárter vai baixar Ele pode chegar aqui assim Só que ele vai ficar na mesma direção da lâmina lá Pegou É, o eixo de ônibus é um bom recurso, né, galera? Do que bater mola, né? É, você gasta aí 4, 5 mil a mais Mas ele resolve, ó Bater mola, tu vai bater a mola igual Mas ele vai dar uma proteção a mais Isso que já tá os parafusos no lugar, ó É, aí ele foi comprar outra ali, ó Aí aqui vai a outra Pra nós colocar aquela que estourou, né, gente? Aqui vai a bolsa ali, ó As mangueiras tudo certinho Parafuso no lugar Acabou de chegar aqui, são 10h30 da manhã O socorro da Bras Diesel, né, da Scania Nós começamos a solucionar pra levar esse caminhão pra lá, né E agora vai Não foi E eu acho que agora vai Não foi Tá louco a cachoeira Tá louco a cachoeira Já é 11h20 11h20, né? 11h20 Nada Faz meio-dia aí Graças a Deus Agora voltando a gabina pro lugar Acho que agora vai dar boa aí, né? Pra ir lá pra Bras Diesel, né? O Pink tá aqui ainda Já é meio-dia Ainda não Não veio a A bolsa A Thalina tá chegando ali com a bolsa Esse que me perdeu aí, parece que é zóio gordo mesmo Vai colocar as duas, 10h aqui? As duas? Eu não sei, Sheila Acho que vou fazer uma só O que é que faça lá, hein? Achei O que é que faça pra lá também? O que é que você acha, Ilha? É a bolsa ocupa mesmo Eu acho aquela bolsa dá pra nós ocupar Só que assim, ó Essa bolsa, ela é Ela é Ela é Essa é a que tava? É, essa aqui que tava Entendeu? Ela é diferente, olha aqui, ó Não acha melhor que as duas? E é esse modelo aqui Parece que é o outro que eu olhei lá É esse modelo aí Me parece Se eu fizer esse modelo aí Aí é só pra ele Não se conectar mais Só um pouquinho Se eu acho que vai fazer, tá? Porque lá vai ter essas melhores Rosa de tarde Finaliza Preto Que a gente ia pra Scania agora Fecha a porta traseira Virou lá em cima, ó Olha esses adesivos aí Que eu odeio adesivo no caminhão Odeio adesivo Tindurado em caminhão Eu tenho um litro de óleo Ebrado com ele Ebrado com ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, pode ir. Tá um pouquinho longe. Deixa eu ver. Tá passando, vamos ver. Vai, né, Gilé? Vai, né, Gilé? Pode quebrar mais, se você quiser quebrar mais pro lado do carona. Azar, William, velho, ó. Fechou o L, gente. Obrigado. Gabriela... Sim, tá dando ela pro lado do carona. O Pinto vai ficar ali. O Natalino vai finalizar ali. Chegou as peças novas. Vai trocar as duas bolsas da suspensão ar. E vai ser só motivo aí. Tá bom, galera? Deus abençoe aí. Ótima tarde, ótima noite. Tamo aí. E tamo na fila pra carregar também, né? Tamo na fila pra carregar aí, positivado. Tudo de bom, galera.